Os museus guardam aqueles que eles guardam para lembrar a gente isso, que nós dependemos daqueles que nos foram antes, daqueles que fizeram de nós o que nós somos hoje. Porque se nós fôssemos esvaziados das nossas memórias, individuais e sobretudo da coletiva, o que seria de nós hoje? Eu falo português, eu não inventei a minha língua, não fui eu que inventei a costura. Eu não inventei nada do que me cerca. Então, tudo isso eu herdei dos meus ancestrais, dos meus antepassados. E os museus são isso. E eles hoje estão sofrendo, porque o museu é uma instituição transitiva. A gente depende de quem nos visita. Os museus não suportam a solidão. E nós estamos adoecidos de solidão, porque nós estamos desertos, nós estamos sozinhos e estamos inseguros, porque ninguém sabe como será o ressurgimento. Então, nessa semana de museus, o que a gente pede é isso. Se lembrem de nós, nós não somos supérfluos, não somos facultativos, porque nós guardamos essa memória que torna cada um de vocês exatamente aquilo que vocês são. Gente, um beijo. Tchau. 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 Tchau.